Quando a gente fala em empreender, é importante saber administrar bem a parte financeira para que além de contribuir com o próximo, você também consiga manter o seu negócio ou o seu projeto de pé, não é mesmo? E essa é uma tarefa que deve começar cedo. Por isso, uma escola em São Paulo criou um projeto de educação financeira para que as crianças aprendam a dar valor ao dinheiro e se tornem adultos socialmente responsáveis no futuro. E olha só que bacana! Nós estamos aqui no Colégio Franciscano Pio XII. O Colégio Franciscano trabalha desde o infantil até o ensino médio. E nós estamos aqui porque eu trabalho com uma disciplina de prevenção e cidadania, que trabalha a inteligência emocional dos alunos. E dentro disso, eu trabalho a educação financeira também com eles, do sexto até o nono ano. Então, a educação financeira faz parte da vida da gente. Então, por que não trabalhar isso em escola? Então, a gente começou com os meninos do sexto ano e aí a gente tem um projeto que vai do sexto ao nono ano, incluindo a educação financeira. Cada etapa do projeto, cada série, a gente trabalha com uma coisa. Desde como começa o dinheiro, para eles entenderem de onde vem o dinheiro, o que é a inflação, quais as diferenças das moedas, até chegar no nono ano, quando a gente trabalha o empreendedorismo, com alguns projetos de empreendedorismo. Gostam muito das aulas de educação financeira, porque são aulas dinâmicas. Eu trabalho sempre com uma dinâmica, com uma questão, com procuras, com trabalhos, com filmes. Então, eles gostam muito. E o que eu fiquei mais impressionada é que eles ligavam muito isso à vida pessoal deles, que eu achava que talvez fosse a parte mais difícil. Mas eles ligam e as famílias começam a trocar, falando disso, que, ah, meu filho já está falando sobre bitcoin, sobre investimento. Então, eles começam a falar. Então, isso me impressionou. Eu não achei que chegasse tão rápido a esse retorno com as famílias. Essa aula de educação financeira, eu acho que foi muito interessante, porque eu acho que os jovens, hoje em dia, precisam ter uma aula de educação financeira, porque podem se tornar adultos consumistas e podem prejudicar o meio ambiente. Eu acho que é uma aula diferente e é muito boa, porque você trabalha mais seu lado emocional e consumismo. A gente fala de álcool, fala de várias coisas que podem ser muito boas para o futuro. Eu acho essa aula de educação financeira boa, assim, para o seu futuro, porque daí você consegue guardar o seu dinheiro de um jeito que você não gaste tudo de uma vez, com coisas que você não precisará, assim, na sua vida. Então, por acaso, eu guardo muito dinheiro para comprar uma coisa só e não fico gastando, por causa que, se não, eu compro coisas de vez em quando que eu não uso. Isso deixa um lado consumista. Essa aula ajuda a não ter esse lado. Agora eu penso um pouco mais antes de comprar uma coisa. Por exemplo, se eu for comprar um caderno ou um estojo, alguma coisa, eu vejo se está um preço legal, alguma coisa assim, para ver se vale mesmo a pena. De onde vem o plato? De onde vem o plato? De onde vem o papel? Eu acho que seria muito bom se todas as escolas pudessem aproveitar esse gancho e trabalhar com os alunos dentro de alguma disciplina, né? Se não for uma disciplina específica, esses tipos de conteúdo. Trabalhar dinamicamente com os alunos, né? Trabalhar com mídias diferentes. Então, eu acho que seria muito bom, porque eu acho que, na vida, a gente tem que aprender a gestar, né? Esse lado financeiro. Aprender a gestar, trabalhar consciente, o consumo consciente, ter conscientização. Trabalhar a conscientização financeira e até ligar o quanto isso é importante na vida dele, o quanto isso vai fazê-lo feliz ou não, né? Que o financeiro não é a felicidade, né? E hoje a gente faz muito essa ligação. Os alunos acabam muito preocupados com esse lado financeiro e ser feliz, né? Então, o quanto isso a gente também trabalha com alunos. Esse assunto, a felicidade, também é um assunto que entra paralelo com a educação financeira. Pais, educadores, orientadores, conversem com seus alunos sobre educação financeira. A gente tem um ganho muito grande, os alunos também, e eu tenho certeza que vai fazer parte da vida das crianças isso e vai ajudá-los nessa competência de administrar sua própria vida. Aprender a valorizar o dinheiro é algo que vai além do aspecto financeiro. É uma forma de mostrar às crianças a importância de cuidar de tudo que possuem, principalmente o que não é material. Muito bacana, né?